Eu não vi tantas vezes o filme ainda, porque o filme realmente acabou de nascer. Aqui em São Paulo, eu acho que essa é a terceira sessão, duas na Mostra de São Paulo e agora. Mas eu vim em outros cinemas e achei essa projeção de uma qualidade impressionante, de imagem e de som. Eu falo que esse é um filme experiência, então acho que vocês tiveram uma experiência. Eu ia chamar, mas já está aqui a Luísa Agatay, que faz Maria da Glória, que está aqui também com a gente, que veio para a sessão. Está vendo pela segunda vez o filme. E a Dirce, Dircia, que também vem ficar com a gente. Vem também. Eu acho que o Marcial está aqui também. Não tenho certeza se ele está aqui, querido. Vem. Não sei se tem mais alguém do filme aqui, da equipe, do elenco. Então vem aqui também. Tudo bem? Como é que você está? Então, mais cadeiras. Já está vindo. Que legal. Bom, eu não sei exatamente como é a dinâmica aqui, mas eu acho que é uma conversa, acredito que informal. E a gente tem a chance de ter aqui o elenco. Eu acho que pode ser um filme que eu tenho muito orgulho do elenco, da qualidade da interpretação. Eu sei que eu sou suspeita, mas eu gosto mesmo. Amo este elenco. E foi um trabalho complexo, porque são muitas camadas, como vocês viram, e línguas, e o roteiro era bilingue. E eu gosto também de, na verdade, a concepção do projeto era fazer dessa embarcação um microcosmos do que era o Brasil daquela época. E o Brasil era assim mesmo. Essa salada cultural e de opressões, que, na verdade, talvez essa parte não mudou tanto de lá para cá. e essa salada cultural e de línguas. E que eu contei, aliás, muito com os atores que me ajudaram, principalmente com o crioulo, falaram crioulo. O Marcial aqui me ajudou muito, por sinal. E eu acho que eles podem também contar um pouquinho. Eu acho que o Vitor também, que aqui faz a curadoria e coordena aqui nos alçamentos, nos auxiliou também no processo da produção e do lançamento. Obrigada, Vitor. Então, Vitor, com você. Acho que a gente pode passar, aproveitar a gente aqui, quem quiser fazer comentário e perguntar. Oi, boa noite. Por que a imagem é quadrada? E não retangular? Bom, uma ótima pergunta. São vários motivos. Primeiro, porque... O primeiro pensamento para fazer um filme de época é justamente o cinemascope, ocupar a tela inteira e botar lá toda a arte, o valor de produção do filme na tela inteira. ao mesmo tempo, a gente, com o fotógrafo, o Pedro Marx, a gente fazendo uma reflexão, como a gente deveria contar essa história. Eu tenho um cinema que os meus filmes, de alguma forma, eu brinco muito com o naturalismo, mas flertando, o naturalismo no sentido de da cena que está acontecendo na sua frente, você acreditar. quase um documentário. É uma maneira que eu me sinto muito à vontade de dirigir e dirigir os atores, apesar desse filme descolar um pouco da realidade em muitos momentos. Mas a fotografia, eu queria que jogasse o espectador no filme como se ele entrasse em uma máquina do tempo e fosse embora, mas não ampliando a tela, ao contrário, como se estivesse vendo um filme antigo, como se eu achasse esse filme aqui nesse baú. O que é? Então, uma janela quadrada, como se fosse um 16 milímetros, ou o imaginário das pessoas de um filme antigo. E aí o fotógrafo, o Pedro Marx, fez todo um estudo de lentes. Esse filme foi rodado com... Eu não sei falar o nome das lentes, mas são lentes de época também, antigas, que não têm definição perfeita. Principalmente nas bordas, elas perdem o foco, porque elas são assim. Elas eram assim. E ele foi atrás dessas lentes. Então, a gente tentou reconstituir quase que um filme de época. Não a época, mas um filme de época para causar essa experiência no espectador. Mas teve um segundo motivo, um pouco menos poético, talvez. que, quando a gente... Esse filme foi rodado todo o exterior, toda a parte, o convés do barco, ele foi rodado numa embarcação da Marinha Brasileira que chama Cisne Branco, que é, de fato, uma embarcação, é uma reconstituição exatamente desse período que a gente filmou. E essa embarcação, quando a gente foi fazer a visita de locação, é um barco escola da Marinha Brasileira. E ele viaja o mundo inteiro junto com outras embarcações de outros países semelhantes. E aí, para fazer visita de locação, a embarcação estava no Panamá. A gente teve que visitar o barco no Panamá. E, se a gente demorasse mais uma semana, já não era mais no Panamá, porque a visita de locação é itinerante, atrás da locação. Quando a gente chegou na embarcação, que a gente só conhecia por foto, e a gente olhou, essa embarcação, que vocês viram no filme, mas ela tinha muita interferência da vida moderna, cheia de sensores, luminárias e muita coisa. Então, por mais que tivesse toda uma estrutura antiga, a gente tinha que dar um tapa na arte ali para tirar tudo aquilo que era contemporâneo. E a gente não tinha tempo. Como o barco era itinerante, a gente estava vindo do Panamá e vindo para o Brasil, a gente ia encontrar a embarcação em Salvador, subir em Salvador e descer. que a gente fez, de Salvador ao Rio de Janeiro, filmando. A gente só tinha esse momento para filmar. E aí a arte também não tinha tempo de ficar fazendo muita coisa. Então, também um dos motivos é, na hora que eu não tenho que mostrar tudo e eu mostro só um quadradinho, a arte só vai cuidar daquele quadradinho, não vai cuidar de tudo. isso é um motivo prático mesmo, de a gente viabilizar a filmagem. E o outro é porque, de fato, a gente queria valorizar o que tinha de mais interessante na embarcação, que era de época, que eram as velas, era tudo que estava para o alto e não o que estava embaixo. Então, fazendo esses enquadramentos no quadrado, a gente ia trazer mais da embarcação o mastro e as velas e todos aqueles cabos, que é muito gráfico. Então, todos os motivos se encaixaram. Isso foi o motivo da decisão. Então, uma parte prática, outra poética. Obrigado. Boa noite. Boa noite, diretora e pessoal do elenco. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Muito incrível. Até difícil de perguntar alguma coisa depois, porque o filme, enfim, dá um pouco de náusea até. Mas acho que a sensação que, como você falou, a lente antiga e o navio, aquele navio balançando o filme todo. Até brinquei com a Jaque na hora que ele fala terra vista. Eu falei, nossa, até que enfim. a minha pergunta é, tipo assim, o espaço no filme ele fica bem no mar, a maior parte do tempo a impressão que você está é que está no mar. E as locações são maravilhosas. Aí eu fiquei com a pergunta que eu queria fazer era se vocês gravaram no museu de Petrópolis Imperial. os momentos de lembrança dele, no Brasil, quando ele... O que ele lembra do Brasil? A gente filmou, na verdade, numa fazenda no interior do Rio de Janeiro, não é Petrópolis. Esqueci o nome agora ali da região. É uma região com várias fazendas também daquela época. Daqui a pouco eu lembro o nome. E mais as lembranças da infância dele em Portugal, a gente rodou em Portugal, no Palácio de Quiluz. E num outro palácio, o Palácio da Ajuda, fingindo que era Petruz, porque Quiluz não deixou a gente filmar dentro do palácio. Então a gente foi no outro palácio e fazia toda aquela sala do trono no Palácio da Ajuda. mas é isso. O interior do barco, da embarcação, é estúdio, aqui em São Paulo. E é um estúdio... A gente tinha dois estúdios, um com estruturas que realmente balançavam e outro que era fixo. A cozinha, toda aquela parte da cozinha e das redes era um estúdio fixo, porque era muito grande. Agora o quarto, a sala que tem o piano, isso movimentava. De fato, era um cenário preso com elásticos que ele realmente balançava. E o fixo, aí tinha o trabalho dos atores de corpo e da câmera para dar essa sensação do balanço. Mas todo esse interior foi inspirado, na verdade, numa embarcação que eu visitei, que é um museu em Portugal, de uma embarcação daquela época. E foi muito interessante, porque você entra e anda em todos aqueles andares e é uma reconstituição. Tem um monte de bonecos, como se fossem os marinheiros e as redes penduradas. E é interessante que você vai entendendo essa classe social, a sala do capitão, onde os nobres todos jantam e dormem, depois você vai descendo, 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 e os corredores vão ficando pequenos, pequenos, pequenos. Aquele corredor que ele fica passando para lá e para cá é uma reprodução exatamente igual ao... Aliás, quase tudo ali é uma reprodução dessa embarcação de Lisboa, que está lá em Lisboa, aberta para visitação. porque eu lembro que a gente fotografou tudo, cada detalhe. E a gente reproduziu em estúdio aqui no Brasil. Então, essa sensação claustrofóbica é porque era assim mesmo. Eu acho que uma viagem de dois meses numa embarcação dessas, nossa, eu acho que devia ser uma coisa assim, um mal-estar constante. Não tinha um lugar realmente agradável para ficar. então, o filme também com essa proposta de ser uma experiência de estar naquele barco. E também um outro motivo também dessa janela é que você também não tem para onde escapar. Você tem que ficar ali. E é... Chega uma hora e você fala eu quero sair daqui, eu não aguento mais. É enlouquecedor. Oi, boa noite. Onde está? Eu estou aqui. Ah. Primeiro, eu parabenizar vocês pelo filme. E você tem razão, o elenco se destaca muito. Mesmo tendo... Tem muitos personagens, você... Todos ficam na sua cabeça, assim, você não fica confuso. Mas a minha pergunta talvez seja um pouco ampla. mas eu não sei como você se sente em relação a essa comparação, mas eu acho que se você perguntar para pessoas de outras gerações o que é um filme histórico sobre o Brasil, eles vão falar o Independência ou Morte. E é difícil não comparar porque é sobre o mesmo personagem. E no começo do ano, eu li bastante sobre o Independência ou Morte. Eu não lembro o nome da pesquisadora, mas um trabalho gigantesco sobre a comemoração dos 150 anos quando saiu o filme e todo ano a festa que virou, como o filme foi parte, como o governo militar pegou o filme para ser parte das comemorações e parte do projeto deles. E aí eu fiquei pensando que escolher o Dom Pedro para contar uma história agora deve ter sido muito... Eu ficaria muito intimidada. porque eu imagino que você teria uma noção de como essa figura vai ser utilizada no nosso contexto agora. E eu não sei. Eu sinto também que o cinema político é uma coisa que está saindo muito agora. Está sendo uma... Eu acho que talvez porque o nosso governo atual é contra a arte, a arte está respondendo. e aí o que eu queria saber da Laís, mas eu acho que todos vocês devem ter algum sentimento em relação a isso, como é que é estar num projeto que vocês sabem que quando sair vai ter um debate político em volta, como é que é, como é que foi, assim, se preparar para isso, porque eu acho que foi feito de uma forma muito delicada. Eu gostaria de saber como é que foi esse processo, de pensar esse filme no contexto em que ele vai sair. Vou tentar ser rápida, porque a sua pergunta é bem provocativa e muito boa. Primeiro que esse projeto nasceu, foi um convite, na verdade, do Cauã, Raimão e do Mário Canivello para que eu contasse a história do Dom Pedro. E eles me convidaram, era um almoço, chegaram com um livro, de um brasilianista, americano, que escreveu sobre o Dom Pedro, um livro dos anos 80. Ele falou, olha, a gente leu esse livro, a gente gostou muito, a ideia era essa, mas o que você acha? Na hora, no mesmo almoço, eu falei, vou fazer, porque eu já tinha o desejo de fazer uma reflexão sobre o Brasil de uma época, de alguma forma, tentando fazer algum paralelo com os dias de hoje. Eu tinha esse desejo macro, mas eu não sabia o quê. Então, quando o projeto chegou, eu falei, eu quero, me interessa. Mas eu também conhecia pouco o Dom Pedro, então eu também fui ler. E eu li o livro, e eu pedi para que o filme não fosse aquele livro, mas a história do Dom Pedro, e que eu pudesse beber em várias fontes, porque existem muitas. e faz do teu jeito. Eu lembro de um telefonema do Cauã falando lá, você fez o Como Nossos Pais, não dá para você fazer um filme sobre o Dom Pedro sem levar em consideração o teu filme anterior, e você, faz do teu ponto de vista, faz uma continuidade, não sei como, mas faça. Eu falei, então, tá bom. Eu sou produtora do filme, roteirista também. Então, não é assim que é um filme que eu fui contratada para fazer. Eu falei, não, é meu filme. E o convite veio dessa forma, com uma liberdade artística. Mas aí, para descobrir a história, foi muito difícil mesmo, porque o personagem é muito interessante. Eu sabia que eu queria falar sobre o Pedro e não sobre o Dom Pedro, mas eu queria contar a história inteira do Nascimento à Morte, que lembra o filme Independência ou Morte. E eu lembro de uma conversa também com a Lília Schwartz, que ela falou, que talvez seja ela que você tenha lido, não sei, uma historiadora especializada no Brasil inteiro. E ela falou, Laís, duas coisas. Primeiro, ela falou do filme Independência ou Morte. Foi muito interessante, porque ela disse que ela dá aula aqui na USP e para os alunos dela, acho que do primeiro ano, ela dá na aula o Independência ou Morte para discutir esse período, porque ela falou, Laís, o filme é corretíssimo. O filme é muito bom, é impecável, porque tudo que está no filme aconteceu mesmo, daquele jeito. E a ditadura usou o filme de uma forma ufanista, mas o filme não foi feito de forma ufanista, nem era a intenção do diretor. E é verdade, depois eu fui entender, aliás, o diretor, ele ficou taxado como também, sendo que ele não era. Então, foi sofrido também na vida pessoal dele, porque ele nunca conseguiu desfazer esse imaginário. mas quando a Lília Schwartz falou lá, esse filme é correto, eu falei, nossa, que legal. Então, eu não preciso fazer esse filme, esse filme já foi feito. Então, eu vou fazer outro, porque quem quiser saber da história, está lá, Independência ou Morte, Tarcísio Meira, está lindo, está tudo certo. Quem quer saber mais, tem nos livros, hoje tem novos historiadores, e podem, você tem muita fonte hoje. Mas, eu falei, bom, então eu não vou fazer um filme ser a mesma coisa, vou fazer outra coisa. Então, agora o quê? Aí, o recorte da história de se passar no mar demorou muito tempo para vir essa sacada de que não, a sacada veio, porque eu também descobri que no Brasil a gente sabe da história do Dom Pedro I, que fez a nossa independência e foi embora, e depois o que aconteceu com ele? Ninguém sabe. E, em Portugal, todo mundo conhece o Dom Pedro IV, que é assim que ele é conhecido lá, que chegou em Portugal, fez uma guerra contra o irmão, ganhou, tirou Portugal do obscurantismo e colocou nos tempos modernos, com ideias liberais, e fez a primeira carta constituinte. ele lá é um herói clássico, só que eles não sabem da vida dele antes, não têm ideia de quem era essa pessoa antes, porque ele chega lá já dois anos antes de morrer. Então, ele chega, faz a guerra com o irmão e logo bota a Maria da Glória no trono e morre. Então, assim, e vira esse herói. Então, eu falei, nossa, e o filme é uma coprodução Brasil-Portugal. Como dar conta dessas duas pessoas, porque são duas pessoas completamente diferentes. Como é que ele sai do Brasil de um jeito, chega em Portugal ou de outro? O que aconteceu? Aí eu fui e falei, nossa, aconteceu alguma coisa nessa viagem. Fui atrás de material, de pesquisas dessa viagem, não achei, descobri que tinha um diário que ele mesmo escreveu, que está guardado aí, sim, no Museu Imperial em Petrópolis, mas eu não consegui ter acesso. De tal forma, eu falei, então é melhor não, não quero mais ler esse diário e vou fazer a história que eu imagino que possa ter acontecido a partir de todos os outros fatos que eu sei de antes e depois da viagem. Achei que foi essa liberdade histórica e dramática para o filme para entrar, ser uma viagem interior do personagem, conhecer mais à pessoa do Pedro, que era muito complexa. Você podia amar e odiar ao mesmo tempo. Essa foi a intenção, foi a ideia. Agora, o filme ser hoje para lançar agora, esse ano, foi, na verdade, destino, porque ele não foi feito para isso. Foi muito estranho como isso aconteceu, porque a gente ainda está agora justamente, está aqui uma pessoa, a Elze da distribuidora, aqui da vitrine, a gente teve essa reunião ontem falando que é a independência, vamos assumir que o filme é isso, porque é o bicentenário da independência e não tem como fugir desse tema. Vamos assumir esse tema, mas ele não foi feito para ser lançado agora, era para ter sido lançado antes, ter ficado pronto antes, mas por vários motivos da minha vida pessoal, que eu fiquei dois anos na SPCINE, na Prefeitura de São Paulo, achando que eu ia conseguir montar o filme rapidinho, não consegui. Então, eu só consegui na hora que eu saí da SPCINE que eu consegui me dedicar com o montador, o Gripa, e aí sim fechar o corte, e aí fazer toda a finalização. Então, há um ano atrás é que todo esse processo encerrou, e aí foi para a mostra, e agora, então, a gente está agora fazendo um circuito e caiu em 2022, mas com a pandemia, não foi só a SPCINE, mas também a pandemia, então foi tudo uma somatória, aconteceu, mas eu acho bom, para falar bem a verdade, eu não estou achando ruim, não, eu acho excelente falar sobre o bicentenário através desse filme, dá para se falar muito, e se questionar, e se rever a história, porque que independência é essa? Essa é a pergunta. Será que a gente deixou de ser colônia mesmo? Eu acho que não. Não sei se aqui quem gostaria de falar, Dirce. Olha, boa noite a todas, todos e todes. É um prazer, foi de sopetão, que eu fiquei sabendo, porque foi tudo, como a Laís falou, tudo muito rápido. Mas eu acho que eu posso falar do filme, eu assisti pela segunda vez, a primeira vez foi 30 de outubro no vão do MASP, eu acho que essa é a segunda vez. Como o filme foi tratado, como atriz negra, como diretora de teatro, escrevo também, sou da Invasores, Companhia Experimental de Teatro Negro, eu acho que teve um olhar diferente para os atores negros. Eu achei que eu não ia ser contratada, porque eu cheguei, a diretora de elenco, a Patrícia Farias, em uma reunião com o Pedro Granato, que estava responsável também pelos ensaios, e eu já comecei a questionar que eu tinha lido, eu tinha recebido só um resumo do que era o filme, um filme que se fala da época do império, colonialismo, e a história do negro. Eu falei, eu, como atriz negra, eu não quero fazer um papel, que eu vou estar com uma roupinha branquinha cantando lê, 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 e levando chibatada, chicotada, não quero estar acorrentada, porque a história que eu conto, a história que eu escrevo, é uma história diferente, é uma história de superação, é uma história que nós herdamos a memória de uma ancestralidade forte. Então, ficar apanhando no século XXI não é legal. E foi tido todo esse cuidado. A Patrícia disse, não, a Laís vai conversar com o elenco sobre a questão negra, e isso aconteceu por meio de ensaios, de workshops, e há, mesmo sendo a história de um período de escravização, o negro ali teve direito à fala. Vide o personagem do tigre, personagem dele, que é maroto, mal criado, tem um certo poder, a personagem da Isabel Zoua, do Elkitt, e a personagem do Sérgio Laurentino, que traz a história da religiosidade dos povos de matrizes africanas, e que eu acho essa parte do filme belíssima para contar, para mostrar quem são os negros e por que nós estamos aqui, e que hoje nós estamos falando de decolonialidade, que tem os nossos autores, tem a nossa força numa época de você andar mais só reclamando, chorando e apanhando. Tanto que o tigre, quando é solicitado para o tigre sorrir, fazer graça, como até hoje muitos negros em festas é solicitado para fazer gracinha, fazer piadinha, fazer o branco rir, o tigre prefere a morte, não quer mais aquela vida. Então, eu agradeço muito a Laís. Fiz todo o esforço para vir para o filme. Eu estou falando assim, meio enrolado, porque eu fui ao dentista e estou com um problema fazendo um canal, então eu não posso dar aquele sorrisão porque eu estou sem a minha prótese. Mas aqui estou. Então, eu quero agradecer a Laís, um elenco tremendo. Tinha americano, tinha africano, tinha africanos de Portugal, da Guiné, de Moçambique. E foi delicioso o nosso set de filmagem. E outra coisa que eu acho importante também, eu já tentei várias vezes aprender inglês, não aprendi. E eu entrei no Diversitas agora, eu sou uma colega de vocês, entrei no Diversitas, para o mestrado, mas eu aprendi o espanhol. Então, eu contracenei com aquela atriz maravilhosa alemã, ela representava, a Leopoldina, austríaca, não falava nada, nem ela, acho que ela entendia um pouco o português, e eu não entendia nada. Então, a beleza da arte, eu acho que é isso. nós conseguimos interpretar, quando ela morre, ela segurava na minha mão com tanta força que eu falava, meu Deus, eu vou ficar machucada. Então, eu acho que isso é a cena, isso é o cinema, isso é o teatro, esse é o trabalho negro, uma atriz que respeita a diversidade, uma atriz que respeita os atores e as atrizes negras. Tinha duas mulheres, eu e a Isabel Zoar, e a outra que vai no barco com a bela Maria da Glória, que era uma menina, agora está uma mulher, desde 2018. Então, eu só tenho a agradecer, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado à minha amiga Maria Emília que veio comigo, à minha assistente de produção na Invasores. E acho que o filme vai pegar em agosto, Laís, eu acho que vamos ter um bom público, e acho que o Cauã está muito bem também nesse filme. Eu já ouvi tantas críticas, tantas falas. Ah, eu quero ver para ver como está esse elenco, quero ver para ver como está esse elenco. Então, obrigado a vocês que elogiaram o elenco. O Sérgio Laurentino ganhou o prêmio no Rio e a Laís ganhou melhor direção. Então, eu acho que... Não sei se mais alguém quer falar, deixa eu fechar a boca, que mesmo com problema no dente, eu falo muito. Boa noite, pessoal. A minha participação no filme é realmente pequenininha, é um recortezinho, não é, Laís? Mas tem uma coisa que para mim é até um pouco difícil de falar, não no mau sentido, mas no bom sentido, porque me emociona, porque, como alguém que sentou e esperou muito tempo os meus momentos de cena, eu observei muito o sete acontecer. E eu, como artista, tenho uma questão muito forte. Eu não sou negro, não tenho lugar de fala nenhum nesse sentido. Mas... você é um negro, um branco, um antiracista... Exatamente. Porque, assim, é muito... A gente vive num tempo que a gente tem toda uma série de preconceitos, seja contra as pessoas com deficiência, contra as mulheres, contra os negros, contra quem não é heterossexual, contra tanta coisa. E a gente vê isso tão... É triste, mas acontece no sete, porque acontece na vida e não há. É um sete lindo, delicado. Isso é um elogio profundo, Laís, porque, assim, é uma honra, foi uma honra estar num sete com uma pessoa tão sensível. A gente teve um momento de cena, houve uma mudança de cena que eu estava envolvido, e a Zoar colocou o ponto de vista dela de como deveria andar a carruagem e a Laís sentou, não literalmente, mas sentou e pensou e a proposta da Zoar estava muito correta. Então, e aí houve uma mudança de gravação exatamente trazendo esse valor. Então, assim, havia o tempo inteiro um refletir sobre o que se estava fazendo, como se estava fazendo, onde se ia chegar, no sentido de uma construção que eu acho que é afetiva. e isso, para mim, é uma experiência que me toca muito e eu acho que é... A menina de máscara lá que falou antes, ela falou que ela tem um trabalho delicadíssimo e eu acho que isso define muito e eu acho que isso ajuda em cena a gente conseguir trazer um resultado quando a gente se sente um tesão do caralho de fazer algo que a gente sabe que vai ser um trabalho muito bom. acho que é isso que eu... Já posso? Esqueci. Não, não. Temos que lembrar que ela trouxe o machismo do império muito forte. Não é só do império, não é? O machismo. só pegando aqui a sua lembrança dessa cena, uma cena importante, a Zuá faz a personagem da Dira e tem a cena final em que ela, o personagem contra o Almirante Lars, solta ela, ela está presa, ele solta ela e ela escapa. Não estava assim no roteiro, no roteiro ela ficava presa. Quando a gente foi rodar essa cena, a Zuá e o Elkert me chamaram ali no set, tanto que em cena. Eles chegaram e falaram que a gente não conseguiu filmar essa cena. Não. Eles leram o roteiro, a gente ensaiou, a gente fez várias conversas, foi um processo grande. Não, a gente não consegue. E eles estavam muito nervosos, os dois, não nervosos com raiva, mas eles pensaram muito para falar isso para mim, porque sabiam que estava o set inteiro pronto para rodar a cena e eles falaram que a gente não vai fazer a cena. Então, está bom. Queria entender por quê. E o seguinte, aí eles explicaram, uma coisa parecida com o que a Dirce acabou de dizer aqui, para a gente é muito difícil emprestar o nosso corpo preto para fazer mais uma cena de um final de filme em que mais uma vez um corpo preto termina preso com uma desilusão sem ter a possibilidade do sonho, das coisas poderem acontecer. E a gente sabe da força do cinema o quanto o cinema precisa ter, traz uma mensagem. A gente sabe que outras pessoas pretas precisam de uma mensagem positiva. E essa cena para essa personagem é uma nota negativa. Então, a gente não consegue rodar essa cena. Então, está bom. Não vamos rodar essa cena. Qual é a cena que a gente vai rodar? Então, vamos pensar já uma outra cena. Mas alguma cena a gente vai fazer. Qual? Então, a gente pensou ali em cinco minutos. Como seria? Não, então, ela vai fugir. Mas vai fugir como? Não, vai escapar. Ele vai soltar. Mas ele nunca falou com ela. Ele vai falar. Ele vai falar a língua dela, que nunca falou no filme inteiro. A gente vai saber que ele fala a língua dela. Vai soltar. Bom, então vai soltar. Só que será que a arte tem a chave do negócio? Porque a gente nunca ensaiou. A arte não estava preparada para abrir o... Esqueci o nome. A algema. Aí a arte tem aqui a chave. Foi assim, tudo assim. E aí a gente rodou a cena. E é a cena que está no filme. E, como disse a Dirce, ela tinha toda a razão zoar. Não podia ser terminada de outra forma. Ela queria. Ela entrou nessa embarcação com esse sonho. Então, a gente deu uma chance para esse sonho acontecer. Bom, vou falar um pouquinho aqui da minha experiência. Quando eu gravei com a Laís, foi em 2018. No finalzinho de 2018, eu era um pouquinho menor. eu tinha, por volta de 11, 12 anos, eu acho. É. E eu não tinha aprendido isso na escola. Eu tinha uma visão da história de Dom Pedro I muito superficial. Uma coisa bem mais romantizada. E eu, quando eu passei no teste, eu vi que era aquela personagem que eu ia interpretar a Maria da Glória, a filha de Dom Pedro I. Eu falei assim, bom, vou me aprofundar nessa história para conseguir interpretar e dar o meu melhor nessa personagem. Eu quero saber da história dela. E tudo que tiver ao meu alcance. Então, eu passei algumas tardes depois que chegava da escola. Eu tenho até um caderninho em casa ainda que minha mãe me deu. E eu tenho todas as anotações para esse filme. E aí, eu, nossa, eu surtei. Eu fui ler várias coisas, várias pesquisas. Muita coisa que eu também não entendia na época, que hoje eu acho que tenho uma visão mais madura. Mesmo não tendo se passado tanto tempo, eu acho que eu amadureci bastante no processo e também hoje, vendo o filme, eu enxergo tudo de uma visão mais madura. E eu aprendi muita coisa sobre a história e eu sou eternamente grata por ter contrassenado com todo esse elenco, ter trabalhado com a Laís e realmente o que eles disseram na leveza do set. Era uma vibe incrível. Todos os atores... Rolava uma química bizarra lá dentro. E eu acho que isso é muito importante para as coisas funcionarem na hora de gravar. Então, eu me sentia muito mais à vontade de gravar cenas com todos os atores, porque a gente tinha uma química antes e tinham cenas que eram mais pesadas, que tratavam de assuntos mais delicados e coisas que remetiam muito a um passado, que é duro. Foi uma história pesada. E toda essa química que rolava antes deixava tudo fluir mais. E eu aprendi muitas coisas sobre a Maria da Glória também, sobre a família, inclusive o nome dela inteiro. Verdade, você me lembrou disso. Maria da Glória tinha um nome imenso. Sei, eu tenho decorado. Vou falar para vocês. Preparem-se. É quase uma oração o nome dela. Maria da Glória Joana Carlota Leopoldina da Cruz Francisca Xavier de Paulas e Dora Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança. Esse é o nome dela. Ela tinha 15 nomes. Eu até brincava no set que cada dia ela escolhia um nome diferente e ia com aquela personalidade. Cada dia a Maria da Glória encarnava uma pessoa diferente usava um desses nomes. Sou muito grata por ter feito parte de tudo isso e ter tido uma visão diferente do que a gente aprende normalmente, principalmente na escola, que eu ainda estou estudando. São assuntos que não são tão comentados nas aulas e eu sou muito grata de ter podido aprender de um modo mais profundo. Boa noite. Eu acho que poderia dizer muita coisa, mas talvez vou tentar ser um pouco sintético. Quanto àquela pergunta que ela colocou de como é pensar um lançamento de uma obra desta num período como este que provavelmente vai ser político, a resposta que eu ia dar é que talvez enquanto artista e enquanto participante do filme é que toda obra de arte tem que nos propor a pensar politicamente. E este é um convite para fazer esse pensamento. Ora, existem várias interpretações e o importante da obra é este convite que ela nos traz e nos mostra uma camada que nós talvez não tenhamos tido a paciência de ir atrás dela, de saber. E ela propõe pensar a partir deste recorte. Talvez essa seja uma proposta muito boa e eu devo dizer que fazer parte deste elenco foi talvez uma das melhores coisas. só para ter uma ideia a nossa equipe toda do elenco até hoje se mantém em contato mas nunca nos conhecíamos. Toda a equipe está no elenco todo o elenco e toda a equipe de produção a gente ainda continua conversando tem muitos que somos um pouco mais próximos mas com certeza isso nos criou um espaço de trocas. Enquanto a questão de assuntos sensíveis talvez fossem levantados no filme eu acho que nós tivemos muito espaço para conversar. Eu me recordo do início que a gente sempre fazia uma sentada e a gente discutia sobre as coisas ali e às vezes a Leite dizia assim o que eu quero é isso a cena é justamente essa que estamos a discutir aqui e o vosso ponto de vista a partir daí é isto e foi com esse espírito que a gente foi fazendo e foi criando e realmente o trabalho é esse que eu só posso dizer parabéns a Leite parabéns a toda a equipe parabéns a todos que estiveram presentes e que espero que seja mesmo este convite para pensar a história porque a história é um recorte mas ela é um pouco mais do que isso e a partir de onde é que nós fazemos o recorte para pensar a outra parte que nos convida a pensar sobre ela então este é o convite para pensarmos o pós da história não sendo brasileiro existe alguma coisa que nos aproxima eu sou de Moçambique e Moçambique também foi colônia portuguesa e o que no início confesso que também quando eu participei quando passei a primeira questão que me ocorreu foi para reproduzir o estereótipo da colonização o que o que eu vou fazer lá essa foi uma pergunta que provavelmente para todos para todos nós do elenco nos fizemos inclusive talvez seja essa questão que nos tornou amigos todos porque a gente sempre saía e conversava sobre isso discutíamos sobre isso e a partir daí olhar para esta história nos convida convida a mim pelo menos a pensar que nem tudo tem só uma única versão toda a história tem sempre um lado que não conhecemos o importante é a gente ir atrás dessa história para perceber por exemplo eu neste filme agora vi da primeira vez vi a segunda vez tem coisas que tinham me passado tinham me passado assim e vendo o filme agora me convidou a pensar que se em algum momento no passado a gente pensa no momento no passado eu pensava que poderia ocorrer o risco que a colega levantou de eu estar a participar num filme e depois ser conotado na apresentação do filme e que já estava preparado a me preparar psicologicamente para lidar com isso agora tem um paradoxo só para fazer um parêntese nós fizemos o filme e na devida altura estava fazendo um espetáculo de teatro que era Black Breast e se Breast fosse negro e com coletivo Legítima Defesa e enquanto no teatro para produzirmos o espetáculo a gente tem um tempo maior de estudo de pesquisa de embasamento mas na produção do filme o tempo não é justamente nem sempre tem sido igual o tempo de fazer trabalho e a gente começa a pensar como é que fico eu no meio dessas duas situações em que eu vou reproduzir vou fazer o filme de Dom Pedro o tempo da colônia no entanto eu estou a fazer um espetáculo e se Breast fosse negro questionar o lugar da branquitude como é que eu fico no meio disso era um dilema com o qual eu atravessava agora que eu vi o filme já está totalmente ultrapassado e eu percebo e eu percebi isso durante o processo da filmagem que foi abrindo outros horizontes e foi mostrando que existem recortes muito mais complementares ao meu processo como pessoa ao meu processo como artista ao meu processo enquanto pesquisador está saindo boa noite obrigado pelo filme todo mundo todo o elenco queria fazer uma pergunta mais ligada à dramaturgia como se pensa todas essas questões eu acho que é um desafio vocês como atores enfim diretores de teatro e tudo mais acho que a gente sempre pensa quando a gente vai contar uma história quando a gente vai narrar uma opressão como narrar uma opressão sem reproduzir ela em cena eu queria que enfim ouvir um pouco das reflexões de vocês durante isso acho que todo mundo passou um pouco sobre isso principalmente sobre a violência de gênero a violência de raça violência de gênero passa às vezes um segundo a menos que você tivesse perdido daquela cena poderia ter sido uma outra coisa que quando você vê o olhar daquela mulher que está ali você consegue criar um laço de empatia então acho que são pequenas coisas que são pensadas e construídas para criar esse laço para mostrar mesmo o ponto humano de cada um na questão de raça a mesma coisa esses pontos de vista essa coragem da Azul até de colocar no meio do set mas enfim é um pouco de uma reflexão que às vezes eu como roteirista passo assim e que acredito que vocês devem passar no trabalho como que a gente narra sem reproduzir essas opressões é e bom eu acho que todo mundo aqui pode porque eles contribuíram também nessa nessa narrativa nesse processo que foi falado de muitas conversas tinha sim um roteiro as cenas já estavam prontas mas tinha espaço para mexer naquelas cenas apesar de ser rápido em relação ao teatro para o cinema não foi rápido a gente dedicou um tempo para para o ensaio e um pré-ensaio também antes até de levantar a cena mas de leitura de mesa de muitas conversas e de muita troca mas mas você tem razão assim até falando até da montagem muitas cenas aqui por exemplo tem uma cena que a gente eu filmei em Portugal a cena que ele ele lembra que ele está provavelmente estuprando uma mulher que você não vê eu tinha isso filmado não o estupro em si mas o final saiu uma mulher nua a gente tinha esse plano assim aquele mesmo plano parado começava com uma mulher nua saindo uma mulher de corpo preto e aí isso ficou primeiro para achar a atriz que topasse fazer essa cena em Portugal não achava ali a cena não isso eu não faço isso aqui não faço nossa então já tinha ali um sinal que é o mesmo que se repete depois várias é muito interessante assim a consciência hoje que tem de fato a gente pode falar que é um movimento negro porque é um movimento porque não é um isolado eu fui em vários lugares diferentes que as pessoas não se conheciam e tinha a mesma postura então é forte isso e aí então uma atriz veio conversou como é que a gente vai fazer isso então vamos ver tá bom fizemos filmamos com muito respeito e montei e mesmo na montagem eu deixei assim um um corpo que passava e aí mostrei para uma amiga minha negra cineasta Sabrina Fidal ela assistiu ela amou o filme e falou Laís tem só uma coisa para te falar tira aquela cena tira essa cena porque é rápido a gente não vê direito mas a gente percebe e não você vai sofrer com essa cena você pode estragar teu filme inteiro por esses dois segundos de cena essa cena é engraçada que ela veio desde o roteiro que ela estava que ela não ia sabe até que chegou na montagem ela foi embora completamente quer dizer a cena ficou mas é engraçado que quando tirou o corpo preto o texto que eles falam mudou o sentido e eu achei que ficou muito melhor porque eles falam você sabe o nome você sabe o nome dela e fala um pouco fica uma metáfora como se se fosse eu interpreto assim o próprio fala o Brasil e fala dessa terra essa terra que fede então é como se assim ele fala vira como se aquele corpo fosse o próprio Brasil então eu falei nossa ficou acho que ficou mais interessante você não vê essa pessoa você imagina através desse diálogo mas então para falar que realmente escrever sobre a opressão filmar sobre a opressão era eu estava muito atenta desde o início e sabia que quando veio o convite para contar essa história desse homem branco herói eu não poderia contar passar a mão na cabeça e foi uma das coisas que a Lila Schwartz também falou Laís cuidado não vai falar que Dom Pedro gostava era amigo dos escravizados e vai passar a mão na cabeça dele não faça isso então assim então toda a escrita era o tempo inteiro bom porque ele realmente todos os textos que você tem ele gostava de ficar na cozinha o prazer dele era ficar na cozinha mas ele é como é o nosso Brasil então assim ah tá minha família você é meu amigo conta comigo mas até a página 2 porque depois é eu quero uma história engraçada então é vem a opressão a amizade é até tem limite mas assim mas como achar essas histórias onde tá escrito porque quando você vai ler sobre essa época você não acha essas histórias você acha só esses personagens mais né a Leopoldina o Dom Pedro a Domitila o Bonifácio tá todo mundo lá mas assim quando fala ah mas o Dom Pedro gostava de ficar na cozinha conversando com quem sobre o que não sei não acha não tem esse registro né então assim aí eu falei bom então aqui como é que eu vou inventar isso aí para inventar na verdade eu usei uma literatura contemporânea assim um livro por exemplo que foi importante para mim foi ter lido o livro do Lázaro Ramos que é na sua pele em que ele fala no livro que ele jamais vai fazer uma cena ou teatro ou filme ou qualquer coisa exatamente a fala que a Dirce falou nunca vou vestir uma roupa branca e levar chibatada assim o meu corpo eu não vou emprestar para isso ele fala isso no livro e ele conta a história dele justamente e aí isso eu já até encontrei com ele e falei olha eu peguei umas coisas que você falou no livro porque era muito forte ele fala do homem negro engraçado que ele de uma certa forma ele faz uma reflexão do porquê ele virou ator comediante porque foi a maneira dele se encaixar quando ele sai da comunidade dele vai morar em Salvador adolescente ele se percebeu preto e ele só era aceito no grupo porque ele era muito legal e ele era muito engraçado então foi a ah então tá aquele cara legal engraçado vem cá então ele era chamado para tudo mas era só para isso também então assim e ele fala uma hora eu não aguento mais ser engraçado nossa essa frase tem que estar no filme então assim e aí essa personagem do tigre foi construída para chegar naquela fala e as cenas todas a própria construção da Benê da personagem da Dirce da Zuá e do próprio tigre na verdade eu busquei num outro livro que é muito interessante apesar do autor que reuniu os textos ser um autor polêmico mas ele o livro é muito bom que ele é um livro de registros das delegacias de todo o Brasil daquele período e aí nesses registros você tem muitas histórias das pessoas pretas pelo Brasil inteiro e é a história das pessoas pretas não estão nos livros de história oficiais mas nas delegacias e lá estão e estão e são muito interessantes porque os caras tinham que escrever tudo onde nasceu onde viveu o que fazia a história do do personagem do Laurentino veio dali também desse cozinheiro provavelmente Malê que viajou muito que entendia de todas as medicinas e e que fica um pé aqui você fica meio desconfiado essa história também sabe então assim e aí você foi assim que eu descobri essas outras histórias história do tigre mas eu misturei peguei um daqui ou dali fui reinventando mas em cima de histórias reais registradas porque é um pouco como é que você revisita a história se essa história não foi nunca escrita é difícil é bem difícil mas eu acho que é uma é uma filme é também uma provocação é uma quando o tigre vai e encontra a história dele como ele chegou como é que ele veio num navio negreiro que tinha o teto baixo que ele lembra que eles eram canibais isso também vem desses registros assim que ele era todo marcado enfim fui misturando muitas coisas para montar essas personagens porque elas não estão registradas agora sim primeiro eu felicito toda a equipe de produção do filme pela construção que fizeram e eu só queria pedir a Laís certo sair um bocadinho do filme e tentar assim nos fazer perceber a sua experiência em fazer essa conexão multicultural no único filme que vocês conseguiram fazer porque eu percebo que ao longo do filme tu fizeste conexão de três continentes faze a África as Américas e a Ásia então qual é qual é a sua como é que tu te sente em fazer essa conexão multicultural de continentes e culturas diferentes em um único filme não olhando na perspectiva cênica e artística saindo do filme não na verdade aí eu aí eu me coloco aqui com o Marcel estava falando que o fazer foi também para mim surpreendente porque eu tive contato também com eles todos de várias regiões também de várias realidades distintas da África que eu desconhecia completamente e mesmo participar dessas conversas e me ver nesses limites me ver como mulher branca insistindo numa cena que não ia chegar em lugar nenhum e que evidente que ela caiu e ela melhorou assim então para mim foi também um aprendizado mas um aprendizado uma sensação muito gostosa primeiro de essa mistura cultural e de línguas que é uma delícia ouvir e que muitas vezes eu não entendia meu inglês também é péssimo então assim nem o crioulo eu entendia direito nem o inglês eu entendia muito bem então essa eu também estava ali junto com eles tentando me achar né mas teve um lado interessante que é o Brasil daquela época era assim ele era essa essa mistura cultural ele então foi quase que ter uma chance de ter experimentado um pouquinho um Brasil daquela época que poderia ter virado outra coisa diferente do que é hoje então eu acho também que muitos dos 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 nossos atores vieram de realidades às vezes delicadas saíram dos seus países como refugiados ou como exilados políticos né assim e conhecer a história deles também isso é interessante porque como o Marcel também falou assim a gente também fica numa visão muito só o Brasil só o Brasil só o Brasil e perceber ah Brasil não é só o Brasil que foi colônia de Portugal tantos outros também né e daí não é só Portugal mas você tem os ingleses também né assim então essa empáfia daqueles britânicos né dizendo que é muito seu amigo mas ele só vai te deixar ali acabou e se manda né assim então uma conversinha também de de liberal mas de direitos humanos que é bom nada então foi poder vivenciar e perceber a história eu também não tinha essa consciência eu foi eu só percebi fazendo e estudando mas como eu falei nessa fase da pesquisa do roteiro ainda não foi suficiente eu acho que eu completei aprofundei com o elenco por isso que eu fiz questão também de estarem aqui porque de fato eles construíram juntos né nessas conversas a gente foi achando e descobrindo as cenas e os limites das cenas também a equipe era uma salada porque o fotógrafo é espanhol o diretor de arte é inglês então assim era a atriz que faz a Leopoldina alemã ela não fala português não fala nada ela ela decorava a música do português e fazia cena como ela topou também não sei mas ela topou e a gente naquele barco e eu no primeiro dia de filmagem no barco eu passei muito mal fiquei muito enjoada eu não consegui ficar no convés eu tive que ir para baixo ficar deitada e então tiveram várias cenas que eu nem via fui ver na montagem mas os atores sabiam o que eles tinham que fazer ainda bem o Tiago os teios de direção foi uma loucura ainda bem que todo mundo sabia muito bem o que tinha que fazer e o Francis Magui que faz o comandante Talbot ele é irlandês e marinheiro então assim todo mundo de alguma forma tinha alguma relação com a sua com o universo da sua personagem e contribuiu no filme então assim o próprio Magui veio falar para mim Laís eu não queria falar um inglês formal do protocolo britânico eu quero falar um inglês que eu sei que se fala nos barcos que é um inglês chulo mesmo o comandante faz um inglês chulo eu quero falar esse inglês vamos falar esse inglês pode falar esse inglês chulo porque eu não tenho ouvido para perceber se está chulo ou não mas confio em você vamos nessa então foi essa essa percepção de reconstituir e ver que está a história está muito viva sem se eu respondi sua pergunta boa noite parabéns pelo filme eu estava muito ansioso também para assistir parabéns para o elenco vocês mostram muito essa relação complexa do Dom Pedro com as mulheres além da questão da Leopoldina da Marquesa de Santos me chamou a atenção tem muito essa questão do cuidado com a cenografia e vocês mostram uma relação muito complexa do Dom Pedro com a mãe com a Carlota Joaquina e ao mesmo tempo o retrato dela aparece na cabine é como se ele levasse o retrato da mãe e esse retrato da Carlota Joaquina ele aparece em vários momentos do filme ali ele indo embora mas também em cima da lareira em momentos que eles estão no encontro a minha pergunta é se teve um sentido se teve uma questão para colocar essa presença da Carlota Joaquina a partir desse retrato essa mãe que incomodou tanto mas que ele leva embora nós que sabemos que o Dom Pedro levou de fato os pertences quando vão embora qual é o sentido dessa presença a partir do retrato obrigado acho que você já fez a pergunta com a resposta primeiro que adorei que você percebeu mas sim era a questão da mãe da figura da mãe era para o Dom Pedro era muito forte mesmo ele não se sentia amado por ela ao contrário se sentia rejeitado e o irmão sendo o irmão o escolhido então esses dois irmãos desde meninos eles tinham esse conflito que a mãe não auxiliava em absolutamente nada deixava o conflito ficar mas eu acredito sim que provavelmente muito do Dom Pedro veio da relação dele com a mãe e com o próprio pai como trazer a presença dessa mãe no barco sim aí veio essa ideia vamos colocar ela através de um dos quadros que ele traz já que essa mudança leva tanta coisa leva um piano leva tanta coisa e sim ele traz os quadros e os quadros todos é a memória dele então ele mesmo diz como será que eu vou ser lembrado como um quadro ou como uma caricatura caricatura essa que foram feitas várias dele e a gente conhece no Brasil a caricatura do Dom Pedro porque foi a que venceu na narrativa a elite brasileira da época que não interessava mais que ele ficasse no Brasil porque ele tinha um projeto provavelmente mais avançado do que a elite tinha interesse o que interessava para eles era a independência de Portugal já fez legal muito obrigado agora não vem com essa carta constituinte muito liberal aqui não vem com esse projeto do Bonifácio de dar terra para todo mundo isso não interessa então e ele perdeu o espaço político a história é mais complexa que isso eu estou simplificando e como ele deu liberdade de expressão muitas caricaturas foram feitas e colocadas nos jornais e ele não censurava ele deixava só que isso foi virando assim uma para ele que ele uma hora inverteu ele virou aquela caricatura e tinha tinha até o desenho das caricaturas mas enfim não cabe tudo no filme mas ele essa então esse medo dele de como ele ia ficar para a história um homem com um ego tão grande como o dele eu achei que cabia muito bem essa questão dos quadros não só o dele mas tem o quadro do pai tem o quadro do irmão que viaja também são vários quadros que é a única memória que ele tinha da época não tinha fotografia não tinha tinha nada o único registro era através dos quadros e ter um quadro pintado é também um sinal de que é a história oficial deu certo o medo dele de que no delírio dele com o irmão esse quadro não vai ser pintado então é esse medo justamente mas a mãe sim esses quadros existem são exatamente assim a gente reproduziu os quadros trocando o rosto pelo rosto dos atores então foi feito sob medida boa noite parabéns a todos e todas eu queria perguntar para você sobre o uso da voz over no começo e no fim porque enfim é a voz da Leopoldino que de uma certa maneira enfim é marcada também por uma série de violências que ela sofre é uma espécie de um fantasma que ameaça que se encontra nesse receio que o Pedro tem na viagem também mas e que ao mesmo tempo se afasta dessa imagem do herói porque enfim o primeiro plano é o monumento e ao final aquele plano distante dele que evita uma adesão a essa figura para um lado uma estratégia que acaba enfim criando uma moldura para o filme e ao mesmo tempo estabelecendo um ponto de vista distanciado e feminino sobre essa figura não sei queria te ouvir um pouco não tinha isso tão claro no roteiro isso surgiu na montagem realmente e a personagem da Leopoldina o Dom Pedro ele via de fato depois que a Leopoldina morreu é que ele entendeu que ele perdeu uma grande mulher só depois que ele perdeu é que ele entendeu e ele de fato flertou com a loucura o Dom Pedro e ele via ela pelos corredores do palácio ele chamava por ela então isso não é inventado isso de fato era então toda essa essa fantasma que vai aparecendo dentro do barco isso já estava tudo já tinha isso mas o texto de abertura do final e a carta tinha uma carta mas não era esse texto era um texto muito mais light e aí conforme a montagem foi vindo eu fui vendo que a personagem tinha que que essa essa fantasma está na cabeça dele não é a Leopoldina é a Leopoldina dele que vem e fica martelando na cabeça dele então essa essa reflexão é da Leopoldina dentro da cabeça do Dom Pedro escrita por mim que sou uma mulher hoje então esse texto na verdade o texto da carta principalmente é um esse texto muitas pessoas que já viram esse texto aqui serve pode botar ele em outros lugares aqui serve também mas a abertura e o final é de fato é um é como um convite vem eu vou te contar uma história mas não desse jeito tão didático é vou te provocar uma reflexão e aí a gente vai entendendo aos poucos que já era a voz dela desde o início falando dentro da cabeça dele gente a gente está com o tempo já bem extenso então eu vou só passar para ele que tinha levantado e depois para ele e a gente encerra com essas duas últimas questões boa noite gente boa noite Laís eu queria dizer antes de tudo que eu sou muito fã do seu trabalho eu ia trazer meu dvd de as melhores coisas do mundo para você assinar mas acho que se perdeu em alguma mudança não consegui encontrar e observando a sua carreira dá para ver quase que uma linha entre o bicho de sete cabeças e o chega de saudade carreira de longas pelo menos então dá para sentir nos primeiros dois uma câmera muito mais solta que brincava mais com o espaço e nos dois seguintes ela está um pouco mais sóbria a minha pergunta primeira é como você sente que esse filme entra nessa visão se você se sente voltando um pouco para aquela linguagem quase videoclipe que você tinha no começo ou se você está se vendo indo para um lugar novo não tenho ideia não sei eu não sei eu ainda não entendi o que aconteceu para te falar a verdade assistindo hoje de novo aqui eu fiquei eu consegui acho que com o público acho que foi a primeira vez que eu sentei e relaxei um pouquinho mais para ver o filme mas eu ainda não entendi direito também para onde eu estou indo o que eu fiz a linguagem essa metalinguagem dentro da cabeça dele ele vendo a história ele se vendo criança ele vendo tudo isso também foi surgindo aos poucos no roteiro e nas conversas e também muito com o fotógrafo com o diretor de arte então e aí a câmera ela vai como eu falei até foi a primeira pergunta aqui porque esse quadrado então tudo isso foi não estava tão claro para mim a história foi pedindo essa narrativa agora o que eu acho engraçado comparado com O Bicho de Sete Cabeças O Bicho de Sete Cabeças é um filme que fala o tema é a loucura e esse filme o tema não é loucura mas ele ele fala muito mais a loucura do que O Bicho de Sete Cabeças isso eu já pensei assim nossa aqui eu consegui um pouco através do audiovisual causar uma sensação de loucura na plateia e não falar sobre a loucura é vivenciar a loucura é muito mais difícil e aí eu lembro também que a gente teve um problema de claro achossamento aí ia filmar lá na fazenda no interior do Rio de Janeiro e aí a gente tinha sei lá oito diárias a produção fala cinco diárias então corta 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 o que agora o que que isso aqui não está então eu vivo sem isso vivo sem isso e aí as decisões e aí eu lembro conversando com o Fernando Fraia que é também produtor pela Bionica ele falou Laís aquela cena que ia passar na fazenda já que é um delírio por que você não faz essa cena acontecer dentro do barco eu achei a ideia genial claro dentro do barco perfeito que é a morte da Leopoldina era acontecer no palácio e aí não levamos para o barco claro a gente já está no momento da loucura do filme ele está vendo tudo aquilo vamos pôr no barco aí no dia de filmar eu liguei para o Fernando eu falei ah Fernando a tua ideia é muito boa mas cadê você agora aqui do meu lado para a gente ligar essa câmera é muito difícil então uma coisa na hora que você está ali tendo a ideia nossa que incrível né aí na hora de fazer a equipe toda e agora põe a câmera onde faz o que o que eu faço com esse cenário então assim é aí esse dia para mim foi o mais difícil eu achei que eu exagerei mas eu já tinha flertado com isso numa peça de teatro então eu fiz uma peça do Braulio Mantovani chamada Menekma e o Braulio ainda não viu o filme eu falei Braulio eu fiz Menekma no cinema porque a peça de teatro é completamente maluca e o personagem desmaia o tempo inteiro e corta para uma outra cena e só depois que eu vi que ficou muito parecido porque o personagem Dom Pedro desmaia porque ele realmente tinha convulsões o Dom Pedro e eu usei para linguagem mas a peça é uma peça completamente sem perna em cabeça não senso do Braulio que eu dirigi e então eu tinha um pouco essa já tinha mexido um pouco nesse nesse mundo mas no cinema é diferente e também para concluir essa pergunta se o tempo puder você falou que é meio filme experiência e tal qual você diria que foram para vocês se fosse verbalizar o que você estava tentando fazer de diferente em relação ao resto da obra da sua obra tinha algum ponto zero consciência não tinha não estava querendo diferenciar de nada eu queria resolver esse eu quero fazer esse só conseguia pensar naquilo e resolver eu fui inventando coisas e depois eu fui me emburacando naquelas coisas que eu inventei entendeu e aí foi difícil a montagem desse filme foi bem complexa agora tinha uma última pergunta aqui a senhora também queria falar acho que pode ser a última vou ser rápido então Laís eu tive a oportunidade de estar lá no set de filmagem eu acompanhava a minha filha a Luísa lá e eu escutava muitas coisas porque a gente não vê o que está acontecendo eram os quartos eram caixas fechadas que ali dentro aconteciam toda a cena e eu lá de fora escutava então eu via gritos eu via gritos de sucesso gritos de angústia enfim e eu tentando imaginar o que estava acontecendo ali dentro e assim resumindo a minha pergunta é o que que nesse filme específico qual foi o momento que para você foi assim yes adorei qual foi o inusitado e aquele que você não queria ter participado nossa difícil dizer bom ter filmado em portugal foi uma delícia assim foi também assim no brasil também tudo foi especial na verdade foi o meu filme que é o mais picadinho assim porque normalmente você entra faz o filme corrido esse não esse era um pedaço no barco no atlântico descendo de salvadora ao rio de janeiro para agora interior do rio na fazenda agora vem para o estúdio em são paulo agora vai para portugal e filma palácio de que luz não agora a gente vai para a ilha do faial filmar o final do filme então assim era uma assim era muito difícil em todos eles eu tive momentos maravilhosos o plano mais bonito do filme não está no filme é um plano na ilha do faial com o pôr do sol porque ele é do faial em um dia tem todas as épocas do ano num único dia eu lembro da gente filmando no meio do plano choveu muito e voltou a fazer sol choveu muito e não dava tempo você não conseguia acompanhar e o plano quando a gente rodou um plano da Amélia com o Dom Pedro de costas com aquele mar revolto e era um pôr do sol aparecia e o vento levou mas a equipe ficou gente que plano é esse era lindo mas a gente voltou para o hotel ficava todo mundo olhando aquele frame o filme vai acabar com esse plano porque olha esse plano e realmente foi muito emocionante o plano era lindo 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 mas era tão bonito que não cabia nesse filme então assim tem planos lindos momentos incríveis que não entraram vários vários com certeza mas tem uma pergunta muito prestando atenção num detalhe que é com relação a voz da Leopoldina no começo e no final do filme também pensando nessa nessa crítica talvez que ela faz a Dom Pedro virar no fim das contas um monumento uma estátua me parece que ela está desdenhando desse lugar do monumento e da estátua e como uma das pessoas que estavam ali atrás já perguntou há esse lugar do Dom Pedro na história e na nossa história o lugar do colonialismo e dos heróis e a discussão da estátua no âmbito do público contemporaneamente é uma questão a questão das estátuas no Brasil e quem que teve quem tiveram as estátuas como que você enxerga esse desdenhar da Leopoldina me pareceu um desdenhar ou uma diminuição no fim das contas o que você queria ela talvez num pensamento um pouco vingativo não vingativo mas amargurado pelas opressões que sofreu o que você queria era virar uma estátua na praça de Lisboa mas a história é contada pelas estátuas também isso é um debate contemporâneo queria saber um pouco o que você acha de São Paulo um jornalista me perguntou se esse filme foi feito depois do Borba Gato aqui em São Paulo não foi feito antes porque foi o ano passado o Borba Gato o filme já estava praticamente pronto o ano passado foi o ano passado mas esse movimento também essa revolta essa reflexão das estátuas isso não é só no Brasil é um movimento no mundo também do Chile por exemplo aquela imagem do Chile com a bandeira acho que foi no Chile é uma reflexão que já vem de uns tempos acho que nos países latino-americanos e africanos exatamente então essa 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 provocação ela não é recente também quando eu escrevi isso era também de observar movimentos no mundo inteiro em que quem construiu a estátua quem disse que esse era o herói normalmente você constrói a estátua daquele herói que oprimiu alguém e você não sabe quem então questionar essa estátua e ele o Dom Pedro ele na verdade ele de fato ele era fascinado por Napoleão apesar da família dele ter fugido de Portugal com medo do exército de Napoleão e do Napoleão mas ele era o grande herói e ele tinha esse desejo e o Brasil era o que é do tamanho que é por conta do Dom Pedro e só então é um desejo infantil dele porque toda América Latina se despedaçou em 500 repúblicas e o Brasil não porque ele não deixou ele segurou o lado militar dele que ele se achava muito mais militar do que monarca porque ele era realmente um estrategista militar e foi por isso que ele ganhou contra o irmão dele ele tinha um exército ridículo de pequeno e o irmão um exército mil vezes maior e ele mesmo assim venceu mas o Brasil ele é por essa opressão de um estrategista militar de um desejo infantil de querer ser Napoleão não tenho dúvida disso então não está escrito em livro nenhum mas você vai você lê um outro concluir não é possível a maneira como ele reprimiu vários levantes no Brasil era para o Brasil ter se desmontado inteiro isso não aconteceu só que na hora que você vai estudar cada levante você vai ver que ele segurou mas uma força bruta mesmo então esse herói herói para alguns só e normalmente para poucos e a história ela é a revisitação o tempo inteiro ela é não cíclica mas ela vai numa espiral assim num crescente para um outro lugar mas ela ela vai e volta né obrigada bom gente seria muito bom continuar passar a noite falando do filme aqui mas já deu nosso horário queria agradecer a presença de todo mundo Laís elenco principalmente quem veio ficou até o final muito obrigado gente depois a gente vai disponibilizar o debate todo no canal do Sinusp muito obrigado boa noite obrigado Obrigada.